Você não pode perder a grande festa de 13 anos da Comave Sede, neste sábado dia 7 de abril. Com a presença das Comave do Jardim Alegria. Comave de Porto Real e também a Comave da Morada da Barra. Também terá teatros, coreografias e muito mais. Música será com o John Ferreira. Música e a mensagem com o pregador de ideões, pastor Alex Gonçalves. Igreja Comunidade do Avivamento, uma igreja que ama, ora e luta por você. Legenda Adriana Zanotto